Vamos ver. Temos este gráfico aqui, em que T é a variável independente no eixo horizontal e E é a variável dependente no eixo vertical. E depois, temos aqui uma tabela. Parece que esta tabela corresponde a este gráfico. Quando T é igual a 1, E é 40. Quando T é igual a 2, E é 80. Então, estes pontos correspondem a pontos nesta reta. E depois, explicam-nos que estamos a comprar uma adesão a um ginásio. Esta adesão custa 40 euros por mês. No gráfico e na tabela acima, E é o número total de euros que pagamos pela adesão ao ginásio. E está aqui. E T é o tempo, em meses, que conservamos a adesão. Escreve uma equação para o valor E que pagamos pela adesão ao ginásio se conservarmos a adesão por T meses. E vemos isso aqui. Se formos um mês, pagamos 40 euros. Dois meses, pagamos outros 40 euros. Ou seja, 80 euros. Vemos isso aqui no gráfico. Se tivermos zero meses, não pagamos nada. Depois, um mês, 40 euros. O mês seguinte, mais 40 euros. Prefazendo, 80 euros. Se escrevesse isto como uma equação, a variável dependente aqui é o valor que pagamos em euros. Então, isto irá depender do tempo. E como é que irá depender do tempo em meses? Bom, vou pagar 40 euros por mês, vezes o número de meses. Então, posso escrever isso como 40, com um pequeno esterisco para representar a multiplicação, e depois coloco ali o T. Ou então, posso simplesmente colocar aqui um T. E penso que esteja correto, porque se o meu tempo for zero, de acordo com esta tabela, e em consonância com o gráfico, não pago nada. Se existisse algum custo inicial de adesão, então, talvez incluíssemos esse custo de adesão, e depois pagaríamos o valor mensal após isso. Mas isto aqui, parece correto que o valor em euros é igual a 40 vezes o tempo em meses. O tempo em meses é a variável independente. Ela determina, pela aplicação da função, o valor da variável dependente, a quantia que pagámos em euros. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.